No meu coração só não tá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira não consigo esquecer meu amor Sem você não posso respirar É que eu tinha lutado pela minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amor, você quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amor, você quero te ter Mas me faltou coragem E no meu coração só não é você No meu pensamento também na GT Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira não consigo esquecer meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amor, você quero você Amor, você quero você Não posso mais viver Mas não sei como dizer Amor, você quero você Amor, você quero te ter Eles que lutem Elas que lutem Vai Amor, você quer te amar Amor, você quer te amar Eu acho que não é foda demais